Oi gente, tudo bem? Às vezes estamos tão ocupados com os estudos que acabamos não conhecendo tudo o que há na universidade, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a SAI e o Migride, uma entidade e um projeto muito importantes aqui do FSM. Vamos começar pela SAI. A SAI é a Secretaria de Apoio Internacional da nossa universidade. Ela tem como função assessorar as relações do gabinete do reitor e dos demais órgãos do FSM com instituições estrangeiras. Essas relações acontecem através de convênios bilaterais e programas multilaterais. Se você quiser fazer um intercâmbio, por exemplo, é na SAI que você vai ver as possibilidades. E olha que legal, da mesma forma que alunos aqui do FSM vão para outros lugares, alunos de outras instituições vêm pra cá. E quem cuida de tudo isso é a SAI. A SAI fica na reitoria no Campo Sede, no sétimo andar, na sala 748. Agora eu vou falar um pouquinho então sobre o Migride. O Migride foi inicialmente instituído como grupo de pesquisa, ensino e extensão em direitos humanos e mobilidade humana internacional. O projeto tem como objetivo principal a promoção de direitos humanos para imigrantes e refugiados na UFSM. Isso tudo é feito por meio de ações de empoderamento e inserção social dessas pessoas. O Migride também serve como espaço de diálogo para quem se interessa por migração e direitos humanos. O endereço fica no centro da cidade, na antiga reitoria, no quinto andar, na sala 1148. Por hoje são essas as minhas dicas e você pode saber mais através da página do Facebook da SAI e do Migride.